DJ Shopping Vai ficar, vai bazar, vai ficar Vai bazar, vai ficar Vai bazar, vai ficar Tô bem chateado toda hora complicar Já mandei embora mesmo assim tá me ligar Deixa a vida em casa e do carro pra bazar Eu já tô casado toda hora tá curado Vai bazar Vai bazar Vai ficar Vai bazar Vai ficar Vai bazar Vai bazar Vai ficar Vai bazar Vai bazar Vai ficar Eu tô bem chateado toda hora a complicar Já mandei embora mesmo assim tá me ligado Deixa a vida em casa e do carro pra passar Eu já tô caçado toda hora a tatuar Vai passar, vai passar, vai passar 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 Vai passar, vai passar